Nós temos obrigação com Deus, não é só Jesus, não. Jesus é o missionário de Deus, é o Espírito pleno de amor, é o Espírito único que entendeu Deus e que exemplificou Deus, é a luz maior que desceu à terra, é o amor infinito que desceu e conviveu com a humanidade. Nós todos somos tarefeiros do Cristo, seja qual for a sua cultura, a sua posição social, não interessa. Todos nós somos filhos de Deus, temos deveres com a mensagem de Deus que nasceu na manjedoura.